Música Fala galera do Youtube, olha quem está de volta, Clayton Filza trazendo mais um vídeo aqui Para você que acompanha o canal Clayton Filza TV, desde já, muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência Música Galera, hoje aconteceu o último Flow Podcast com a participação do Monark E foi aproveitado também no começo para o sócio, ou agora ex-sócio, o Igor3k Fazer aí um pronunciamento sobre o desligamento do Youtube, né, do Monark Nos estúdios Flow, desfazendo ali a sociedade, né, mas vou deixar aqui logo Para a gente ver o trechinho, né, do Flow Podcast O último, com a participação aí do Monark e o Igor3k aí fazendo o pronunciamento Vamos dar aí uma conferida Salve, salve família Eu sou o Igor, aqui do meu lado está o Monark E, bom, hoje é assim, antes da gente começar aqui a conversa com o André Na verdade, a gente precisa explicar aqui como é que vai ser o futuro dos estúdios Flow, tá Bom, todo mundo sabe o que aconteceu aí, todo mundo viu a nota, todo mundo está a par do que está acontecendo Tudo quanto é portal de notícia e tudo mais Bom, eu preciso, na verdade, reafirmar para vocês Que o Monark realmente está sendo desligado dos estúdios Flow Vocês sabem que ele era sócio aqui, meu sócio, na verdade, de 50% do Flow Então a gente tinha meio a meio e o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele Até para ele ter uma... porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso Durante os últimos anos aí e abra a mão de tudo isso Isso vai acontecer de forma... assim, existem os trâmites legais, né Os advogados, os contadores lá precisam retificar as coisas na empresa e tudo mais Mas a verdade é que esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa Então, eu conto aí com vocês no futuro, tá A gente vai continuar fazendo programas aqui Os programas aqui da casa vão continuar também Até porque essa é uma decisão que foi tomada em conjunto com o Monark Porque a gente precisa... existem muitas outras coisas Que existem diretamente mais de 80 pessoas dependem aqui do Flow Sem contar a ação social, sem contar novos projetos, nada disso Então só de pessoas trabalhando para a gente aqui A gente tem uma galera que a gente quer muito manter com seus empregos Então essa decisão de não matar e continuar tem muito a ver com isso também E foi uma coisa que a gente meio que decidiu A gente percebeu o que se tornou tudo isso A gente entendeu a gravidade do problema A gente realmente se incomodou com o problema, tá E decidimos aí desligar o Monark para que as pessoas que trabalham aqui Não sofram com isso, os outros programas da casa também não sofram com isso Então, vai continuar, tá bom E como eu disse lá na nota O Monark realmente não faz parte aqui Não vai mais fazer parte Não vai mais fazer um programa aqui no Estúdio Flow E não vai também fazer parte do quadro societário Tá bom Tu quer adicionar alguma coisa, Monarkão? Não É isso A gente chegou na conclusão que era a melhor coisa Que o Flow precisa transcender o Monark Ele precisa ser desassociado E a gente acha que esse é o melhor caminho Eu, claro, vou ter minhas paradas Eu vou continuar produzindo no meu canto ali A gente vai ter um acordo aí O ressarcimento e tudo mais O ressarcimento e tal Mas é isso, galera Infelizmente eu errei Como a forma que eu comuniquei E muita gente Entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou Contra de conta, novamente Então eu acho que eu sou É melhor eu assumir essa minha culpa E é isso que está acontecendo É Bom Daí vai continuar o programa Que eu vi um trecho, né Foi um velório Vamos dizer assim Vou ser sincero O programa Esse último programa junto com O Monark Ele foi aí Um Um velório E é o seguinte Vamos lá Houve o acordo entre eles, né Os dois sócios Foi Vai ser desfeito a sociedade O Vai ser só o Igor 3K E vai colocar Creio eu Uma outra pessoa No lugar do Monark O Monark Vai Seguir aí O caminho dele Ou Se sabe, né Não se sabe Que rumo o Monark vai tomar É claro que Ele vai se preparar Para poder se Defender Porque está sendo aí Investigado Vai ser Averiguado Pelo PGR Pela PGR, né Porque Também o assunto envolveu Um político Por isso que a PGR entrou Na jogada Mas Vamos parar para pensar O seguinte Agora vamos pensar Se na conclusão Vamos lá Se na conclusão Da investigação Da PGR For comprovado Que As falas Do Bruno Ayub Bruno Monteiro Ayub Conhecido como Monark Apenas foi Uma Opinião Idiota Não foi feito Ali Um discurso Apologético Como O Os seus Canceladores Colocaram aí Na internet Que fizeram Um Blitzkrieger Na internet Como é que vai ficar O futuro Do Monark Se a PGR Confirmar Que não houve Discurso Apologético Apenas foi uma Opinião Imbecil Como é que vai ficar O cara Vai perder A sociedade O cara Foi Mandado Embora Do programa Não se sabe Como é que vai estar Como é que está A cabeça dele Agora Ele admite Que ele falou Uma besteira Admite Falou Uma besteira Mas é como eu falei Agora Imputar Um crime Em cima Do cara Por conta De uma Besteira Que ele falou Aí é complicado Como é que vai ser Como é que Esse cara Vai correr Atrás Do prejuízo Será que Os canceladores De plantão Estão Essa semana Colocando a cabeça No travesseiro De forma Tranquila Se é que tem Consciência Mais uma vez Aqui eu reafirmo Que O que ele falou Foi besteira Ele mesmo assume Olha eu falei Uma besteira Ele falou algo Sem Creio eu Conhecimento Mas aí A galera Não quer saber Infelizmente Os Canceladores Que dizem Que são Anti Nazi E praticam Um ato Semelhante Na internet É como eu falei O Blitz O Blitzkrieg Era um ataque Massivo Do exército Alemão Que deixava Ali o oponente O adversário Sem reação E é o que os canceladores Estão fazendo Ou fizeram Monark Adrilis Tentaram na época Com Rodrigo Constantino Só que o Constantino Soube reverter o jogo E está aí de volta Como é que vai ser Mais uma vez Eu reafirmo E se A PGR Confirmar Que foi só um discurso Idiota Agora se confirmar Que nesse discurso Idiota Realmente teve Uma defesa Apologética Um discurso Apologético Aí O Bruno Vai ter que Arcar com as consequências Mas é um caso Que A se pensar Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe aí O seu like E ative o sininho Para receber as notificações Aqui no canal CleitofuzaTV Deus em Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E Tchau